Quero mandar um abraço agora especial para a Elisabeth Cato, ela que é diretora do Colégio Educare. Olha o Colégio Educare aí, gente, Colégio Educare. Olha, um abraço para a Elisabeth, um abraço para todos os funcionários, todos que trabalham, os educadores do Colégio Educare. Parabéns, viu, pelo projeto educacional que realmente faz a diferença da cidade de Piracicá. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho, sempre acompanhando o programa Piracicaba agora. A Elisabeth sempre acompanha, né, Elisabeth, a reprise do programa. O dia a dia é corrido, então a reprise é o momento que ela assiste o programa Piracicaba agora. Então, um abraço para a educadora Elisabeth, ali a diretora do Colégio Educare. Valeu, obrigado, viu? Colégio Educare. Muito obrigado pelo carinho.